Começo esse vídeo aqui fazendo um convite a você. Pega uma folha de papel e escreve nela, hoje, quais são os três maiores sonhos da sua vida. Pode ser com relação a relacionamentos, ou a finanças, ou a sua carreira, não sei. Quais são os três maiores sonhos? Pode ser algo que você queira comprar, não importa. Escreve quais são os três maiores sonhos da sua vida hoje. Depois que você escrever, olha bem pra eles e de 0 a 10, cada um deles, quanto você realmente acredita que vão se tornar realidade. Depois que você colocar ali de 0 a 10, eu creio que isso vai acontecer, sei lá, 5, 4, 10, não importa. Aí você vai fazer uma outra análise. O que eu estou fazendo pra contribuir pra que esse sonho se torne realidade, de 0 a 10, cada um deles? Às vezes, a gente fala aquele sonho, a voz fica até mais baixinha quando a gente fala. Porque no fundo, no fundo, a gente tem uma dificuldade de acreditar que aquilo realmente pode acontecer. E eu queria trazer aqui pra você um versículo. Eu adoro falar das coisas do dia a dia, é embasado em versículos bíblicos, né? Porque eu quero trazer um versículo que está em Abacuque 2, de 1 a 3. Sobre essa questão do nosso sonho, da nossa visão. E como que a gente tem que cuidar disso? Presta aqui atenção. O Senhor me respondeu e disse Esse é Deus. Falando com Abacuque, sobre a importância da clareza da visão. Então, por que eu comecei esse vídeo falando pra você? Pega um caderno e uma caneta e escreve os seus três maiores sonhos. Depois, dá uma nota. Quanto você acha que eles têm chance de se realizar? E depois, dá uma nota pra sua interferência na realização de cada um desses sonhos. Veja bem, existe uma diferença, tá? Entre sonho e visão. Sonho pode ser uma coisa que brotou muito de você, sabe? É uma coisa sua, que tá lá no seu coração. E que você sonha com aquilo. Olha, eu dou um exemplo aqui. Faz de conta que eu sonho em ser milionária. Em ter um bilhão de reais investidos. Por exemplo, tá? Qual é a diferença disso pra uma visão? Visão, ela vem como algo que a gente não consegue deixar de querer. A visão vem através de Deus. Ele nos mostra essa visão. Ele dá essa visão. Então, olha só. Deus não vai te dar uma visão assim. Você vai ter um milhão de reais investidos. Não é essa visão que Deus vai te dar. Deus vai te dar uma visão muito mais completa. Por exemplo, não sei, vou chutar aqui, tá? Você vai empreender no setor tal, fazendo tal coisa. E você vai trabalhar nesse segmento. E você vai ter X funcionários. E você vai abrir ele, o seu empreendimento, pra outras cidades. Pra outros estados. Não sei. E às vezes o resultado disso é que você vai ter um milhão investido. Mas a visão de Deus não vai ser essa. Ó, escreve aí na tábua. Você vai ser milionário. Isso não é a visão de Deus. Isso pode ser um sonho do seu coração. Se for visão de Deus, ela vem muito mais completa. Ela vem detalhada. Deus não joga pra você o resultado final de qualquer jeito. Ele vai te dar uma estrada pra você trilhar. Um caminho pra você trilhar. Então, qual é a visão que você tem hoje? Olha pra aqueles sonhos que você começou esse vídeo aqui escrevendo. Quanto deles realmente é visão? Ou é só uma coisa que brotou no seu coração e você tinha vontade de fazer? E tá lá. Quando for visão, ela vem com o que é, o que vai acontecer. Mas ela também vem com a sua parte. O que você vai fazer pra alcançar? Por isso que eu tenho aí, né? Eu acho que o quadro de sonhos é uma coisa muito legal. Mas o quadro de sonhos, ele tem que ver com uma estratégia. Ele não pode ser só um monte de foto jogada ali. Um monte de foto, gente, não quer dizer nada. Se a pessoa não sabe como vai chegar naquilo, são só fotos numa cartolina. Ou grudada na parede, ou na porta da geladeira. A visão, ela vem com uma estratégia. E a visão é uma coisa que você acorda e dorme pensando naquilo. Agindo pra aquilo. Então, se você quer, por exemplo, ser uma grande líder. Você trabalha com mulheres e você quer ser uma grande líder. Ter centenas de mulheres na sua equipe. O que você tá fazendo pra que essa visão se cumpra? Ou se você tá só olhando pra aquela foto no quadro. Tem que ter uma estratégia. E a visão, ela te move. Entende isso. A orientação de Deus aqui deixa de forma muito visível na tábua. Até quem passar correndo tem que conseguir ver. Então, não é uma coisinha que você largou ali e ficou. A coisa tá lá e ela grita. As pessoas veem. As pessoas que estão te acompanhando estão vendo você construindo aquilo. Isso é uma visão. E outra coisa. Quem tem visão, não desanima. A pessoa que tem uma visão, não é um sonho dela. É uma visão que Deus entregou pra ela construir junto com ele. Essa pessoa, ela sabe esperar. Deus deixa claro. Eu acho lindo quando ele fala isso aqui. Deixa eu voltar aqui pro finzinho. Ele fala assim, ó. Mesmo que pareça demorar. Ele não fala. Mesmo que esteja demorando. Ele fala, mesmo que pareça demorar. Pra nós pode estar parecendo que está demorando. Mas não. Ela está sendo construída. A visão leva tempo, muitas vezes. Porque ela exige transformação da gente, da circunstância, de outras pessoas. Até ela se cumprir. Até ela ficar pronta, né? Mas olha aqui. Certamente virá. Não tardará. O tempo de Deus é perfeito. Deus não se atrasa. Nós, humanamente, podemos estar loucos pra chegar logo no resultado da visão e achar que a coisa toda está demorando. Mas Deus não se atrasa. O tempo dele é perfeito. E tudo que ele nos dá de visão vai acontecer. Não vai tardar. Mas cuidado pra você não cair na armadilha do quadro de sonhos com as fotinhos grudadas que você só fica olhando lá pra ele. A grande diferença entre um sonho e uma visão, a visão ela vai se concretizar. Porque quando a gente vê, já aconteceu, gente. É diferente o sonho. Talvez esteja, sabe assim, uma coisa que você viu com alguém, tá largadinho. Mas a visão, quando você vê aquilo real na sua mente, entende uma coisa. Seu cérebro, ele não distingue o que é uma visão que você tá induzindo ou que você tá enxergando realmente com seus olhos. Se você acorda e dorme com aquela visão, seu cérebro, ele acha que aquilo já está acontecendo. Se você, inclusive, agradece por aquilo como se já tivesse acontecido, aí ele vai ter certeza. E por que que isso é importante? Porque ele vai criar os caminhos pra que aquilo realmente se torne realidade. Ele não vai ter crenças limitantes com relação àquilo que eu já acredito que já aconteceu. A visão, ela é completa. Então, a grande diferença é que quem tem a visão está agindo em prol dessa visão. Então, agora pode ser que você fique um pouquinho chateada. Porque pode ser que você pare pra pensar, você olha no caderninho, o que que você tá fazendo? Vamos supor que o teu sonho ali seja uma viagem internacional de férias pro seu marido. O que que você tá fazendo pra isso aqui ser uma realidade? Ou você realmente acredita que alguém vai entrar em contato com você e vai dizer assim, Olha, você ganhou uma viagem, pode acontecer? Pode, mas a gente sabe na prática que alguma coisa vai ter que ter acontecido pra você ganhar essa viagem. No mínimo, então, você vai se inscrever em algum concurso. Deus pode fazer qualquer coisa, gente, mas uma coisa eu sei. Deus gosta que a gente trabalhe com ele. O nosso Deus, ele não... Ele não... Ele é pai, né? Ele nos educa. Ele nos ensina pra que a gente faça a nossa parte. Eu já falei isso várias vezes pra vocês e eu vou continuar falando, porque a minha base da minha vida é essa. Nós somos cooperadores com Cristo. Cooperar significa fazer junto. Então, Deus quer que a gente faça a nossa parte. Claro que ele vai fazer a dele, ele vai derrubar muralhas, ele vai arrebentar cadeados, ele vai mover o coração de pessoas, ele faz a parte dele. Mas qual é a nossa parte? Quem tem a visão sabe o que tem que fazer. A visão, ela é um projeto. A visão, ela é um todo. Então, agora volta pra gente terminar esse vídeo. Volta pra aquilo que você escreveu como sonho. E depois você ter entendido a diferença entre um sonho seu e uma visão entregue por Deus, decida. Aqueles sonhos são visões ou são apenas sonhos? Que pode ou não acontecer. E se for visão, nunca pense que está demorando. Tenha certeza de que no tempo determinado, como tá aqui, ela vai se cumprir. E saiba exatamente qual é o seu papel, o que você tem que estar fazendo e bota a mão na massa. Espero que essa palavra tenha falado com você. Escreve aqui nos comentários o que você achou. E espero que daqui a pouquinho eu vou trazer um conteúdo novinho pra você aqui. Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti